Se te vejo pensativo Eu sinto, meu amor, que escondes seja o que for E fico preocupada Mas eu sinto, meu amor, que escondes seja o que for E fico preocupada Se do teu silêncio sais Dizes-me coisas banais Julgas iludir-me assim Se depois, no caso penso Cada vez mais me convenço Que não confias em mim Se depois, no caso penso Cada vez mais me convenço Que não confias em mim Recalco mais um cachorro Fico presa de ciúme Nem tudo só vejo enredo Se eu nada te sei esconder Deves o mesmo fazer No amor não há segredo Se eu nada te sei esconder Deves o mesmo fazer No amor não há segredo No amor não há segredo Se eu nada te sei esconder